Nada mais é relacionamento, mas eu posso ter um relacionamento muito forte com você e não estar interessado no seu corpo, não é? Eu posso não estar atraído pelo seu corpo de forma alguma, mas eu posso ter um relacionamento muito forte com você. Mas todas essas possibilidades são completamente desconsideradas. Um relacionamento significa que você tem que estar de alguma maneira fisicamente envolvida, homem-mulher, ou homem-homem, mulher-mulher, o que quer que você goste. Essencialmente é baseada no corpo. Qual tipo de corpo é uma escolha individual, mas essencialmente é baseada no corpo. Isso acontece porque, em algum lugar, a nossa identificação com o corpo foi além dos níveis normais de identificação. É uma identificação excessiva com o corpo. É por isso que os relacionamentos baseados no corpo se tornaram um ponto crucial da sociedade. Alguém que está muito identificado com o seu corpo físico é naturalmente orientado pelo sexo, porque essa é a coisa mais intensa que ele conhece. Existem maneiras de fazer você encontrar algo que é muito maior que isso. Uma vez que você prove algo melhor, eu não preciso lhe dizer para você abandonar isso ou aquilo. De qualquer forma, ele irá cair, não é?